Cacau, Cacau, Cacau Cacau é boa lavra, eu vou colher Na safra do verão, eu vou vender Cacau é boa lavra Assim diz o lavrador, se não fosse o cacau Eu não tinha o meu amor, Cacau é boa lavra Boa tarde, uma viagem histórica pelos caminhos do cacau A TV Santa Cruz inicia hoje uma série especial de reportagens Que vai mostrar como o fruto de ouro do sul da Bahia Gerou riquezas, viveu graves crises e ultrapassou as fronteiras do Brasil É a saga do cacau, do cacaueiro até as fábricas de chocolate Para começar, um mergulho na história da lavoura Que já foi responsável por 86% da renda do estado da Bahia Foi na imensidão verde da floresta que tudo começou O cacau nativo da mata foi descoberto pelos índios do sul do México, América Central e Bacia Amazônica Uma árvore normalmente baixa, de folhas largas e tronco manchado A flor exótica vira um bilro, um pequeno cacau que em seis meses se transforma num fruto vistoso De cores que vão do amarelo ao roxo, passando pelo vermelho A riqueza está dentro da casca grossa e encorpada Em amêndoas cobertas com uma polpa branca, azeda e adocicada ao mesmo tempo Com estas sementes que no passado já foram moeda, é feito chocolate Para produzir, o cacaueiro gosta de sombra, chuva e calor Combinação encontrada com perfeição nas terras escuras e férteis do sul da Bahia As primeiras plantações surgiram às margens do rio Pardo, na fazenda Cubículo, em Canavieiras Foi o francês Louis-Frédéric Varnot quem apresentou o cacau ao sul da Bahia Em 1746, ele trouxe algumas sementes do Pará para o português Antônio Dias Ribeiro Que era o dono da fazenda Cubículo Das primeiras plantações, restam poucas árvores Apenas 12, como esta Que apesar de ter mais de 200 anos, vejam só, ainda está produzindo Muitos turistas vêm olhar aqui, não conhecem cacau Vêm o chocolate, mas não conhecem as frutas, os pés de cacau Tem um carinho especial, sempre os relo dela, trato, limpo Uma coisa histórica praticamente, né? Na Bahia, o primeiro pés de cacau plantado aqui Seu Vanderlei é dono da fazenda pioneira da cacauicultura baiana há 20 anos Além de receber turistas, mantém as portas abertas para os herdeiros do português Antônio Dias Ribeiro Que ainda moram na cidade No meio da roça que pertenceu ao seu tataravô João Elias relembra as histórias que ouvia de seus antepassados Sobre as primeiras plantações O que era interessante, que a gente vê assim, de muito importante É a dificuldade que teve logo no início das primeiras plantações Tinha que abater animais silvestres, né? Para poder sobreviver E enfrentar o meio que era tão inóspito naquela época, né? Com índios, cobras Era realmente, dizem, que era muito terrível, era muito difícil no início da cultura, né? A cidade se orgulha de ser o berço do cacau na Bahia Mesmo que alguns fatos sejam questionados por historiadores O cacau, como cultura, realmente começou em Canavieiras A primazia, eu acho até infantil Do primeiro pé de cacau O cacaueiro número um Eu acho que isso não cabe a Ilhéus Não cabe a Canavieiras Cabe talvez a um lugar desconhecido por aí Que a história não registra Mas a lavoura de cacau Teve o seu pontapé inicial O seu começo O seu berço No Rio Pardo Na Fazenda Cubico De Canavieiras, o cacau espalhou-se rapidamente Por todo o sul da Bahia Chegou a ocupar 600 mil hectares da região Impulsionou a economia Girou cidades modernas Nos anos áureos, na década de 70 Quando a tonelada do produto chegou a 3.620 dólares A lavoura era a principal fonte de renda do estado da Bahia A produção ia de vento em popa Atingiu quase 400 mil toneladas ao ano A fartura parecia não ter fim Parecia A lavoura cacaueira não estava imune às crises Preços baixos Concorrência com os países africanos E a gota d'água Veio em 89 Quando o produtor de cacau baiano Conheceu o poder destruidor da vassoura de bruxa O nome sugestivo Tem mesmo um pouco de maldição A doença provocada por este fungo deforma os ramos do cacaueiro Apodrece os frutos e reduz drasticamente a produtividade da fazenda Pequenos e grandes cacaucultores sentiram na pele o impacto devastador da vassoura de bruxa Antes nós colhíamos aqui nessa propriedade 16 mil arrobas de cacau E com a vassoura chegamos a colher 1.200 arrobas de cacau Então nós tivemos que vender todo o nosso patrimônio para na verdade fazer uma nova lavoura Chegava a colher mais de 2 mil arrobas de cacau E quando a vassoura de bruxa realmente deu o seu ataque definitivo Eu colhi 16 arrobas de cacau durante um ano Não cheguei a tanto desespero porque quem tem Deus não desespera Mas o desespero veio numa tentativa de frear a vassoura de bruxa As primeiras fazendas infestadas tiveram suas roças totalmente erradicadas Não adiantou A doença que se espalha pelo ar em apenas 6 anos Atingiu todas as fazendas de cacau da Bahia Foi a mais grave de uma sequência de crises que por pouco não colocou em risco A maior fonte de riqueza desta região A cada crise o reflexo direto na produção de cacau Foi assim em 1962 Quando a região produziu menos que 100 mil toneladas Na safra de 99 e 2000 Ainda sob o impacto da vassoura de bruxa A lavoura cacaueira da Bahia Chegou ao que muita gente considera o fundo do poço Produziu apenas 96 mil toneladas Muito pouco para uma região que já foi responsável Pela segunda maior produção de cacau do mundo O sul da Bahia precisava reagir Criou-se o Fundecal, fundo baiano de defesa da cacauicultura Na época liderado por Salomão Mafuz Inicialmente participava do Fundecal os exportadores industriais E o governo da Bahia Então esse dinheiro serviu para levantar em cada município O espírito de luta Que não era para se entregar Era para tentar deter o avanço da doença Até que os técnicos da CEPLAC e os cientistas Descobrissem uma árvore que pudesse ser resistente à doença Que nós sabíamos que era terminal da lavoura Sem cacau para vender, o produtor, no entanto, se endividou Policarpo Rius tem seis fazendas E uma bela casa no centro de Léus Está com o patrimônio todo hipotecado E não tem como pagar a dívida de mais de um milhão e meio de reais O lavrador foi induzido e iludido A combater a vassoura de bruxa Pela maneira que não deu resultado até o momento Seu Policarpo se refere às primeiras orientações técnicas para o combate à doença Feitas pela CEPLAC Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira O maior centro de pesquisas do cacau na América Latina Foi uma orientação estratégica Foi uma orientação consultada junto à defesa sanitária agropecuária do Ministério da Agricultura Porque a entrada de uma doença com a virulência Com a consequência que a vassoura de bruxa poderia ter trazido para a região Já que você não tinha medida imediata de controle químico e de manejo Era preciso você impedir que essa doença se instalasse e se expandisse pela região Com a descapitalização e endividamento dos patrões Os empregados foram logo atingidos Um grave problema social começou a surgir Dos 250 mil trabalhadores rurais 200 mil foram demitidos Às margens das estradas Cresceu o número de acampamentos de sem terra Lutar pela reforma agrária foi o caminho mais rápido Encontrado pelos trabalhadores rurais Desamparados pela crise do cacau Perdiu o emprego Foram para a cidade A cidade é cheia Então teve que voltar para os acampamentos Forçar uma negociação Justamente com o governo Porque o governo precisava de própria ação Porque o pessoal sem emprego Ele tinha que voltar para a zona rural Em meio ao turbilhão da crise A própria CEPLAC E políticos de peso da Bahia Tentam negociar os débitos do cacauicultor Para que a região volte a receber recursos Foi criado um grupo de trabalho interministerial Formado pelo Ministério da Fazenda Ministério do Planejamento Banco Central Ministério da Agricultura Governo do Estado E CEPLAC E CEPLAC E Banco do Brasil Esse grupo levantou e está levantando os débitos dos produtores Esse grupo tem 60 dias para apresentar uma proposta viável Para esse problema do endividamento E do equacionamento das dívidas dos produtores O cacau vai continuar sendo realmente um fator de riqueza para a região Nós já saímos do fundo do poço Estamos agora numa fase de ascensão E o que precisamos Eu diria que apenas o que nós precisamos Eu diria que os agentes Os órgãos do financiamento Sejam mais tolerantes Tenham, ofereçam condições melhores Para que esses produtores endividados e descapitalizados Possam realmente E como estão demonstrando Eles têm capacidade de trabalho E se eles tiverem mais tolerância e mais compreensão Nós vamos ultrapassar essa fase Os cacauicultores mereciam muito mais E estão endividados Precisam pagar as suas dívidas E só agora há um sinal leve De que em seis meses Nós vamos ter um financiamento prorrogado Acho que a cacauicultura não morreu Ao contrário, ela vai renascer já já Porque o potencial é muito grande Nossas terras são boas E poderemos ter um cacau de boa qualidade A seguir, a ciência traz renovação para a lavoura do cacau E ainda O beneficiamento das amêndoas no Parque de Moagem de Ilhéus Uma luz no fim do túnel Alívio e esperança para toda uma região A clonagem de cacaueiros mais tolerantes A vassoura de bruxa É o caminho para a recuperação da lavoura do cacau A clonagem do cacau tem o mesmo princípio da produção de clones animais Fazer cópias geneticamente idênticas Para a lavoura, o que interessa é copiar ao máximo com mudas Cacaueiros que apresentam maior tolerância à vassoura de bruxa Um trabalho que para ser iniciado exigiu muita pesquisa E investimentos na CEPLAC Com a compra de equipamentos de última geração O primeiro passo para a produção de clones tolerantes à vassoura de bruxa É a identificação deles pelo sequenciamento genético Ou seja, uma análise completa de cada gene da planta Isso é feito aqui no Laboratório de Biologia Molecular Os pesquisadores selecionam os cacaueiros que lá fora conseguem produzir Mesmo quando são infectados pela doença A análise do DNA das plantas possibilita a criação de novas espécies Com cruzamento entre os genes mais resistentes ao fungo da vassoura E os mais produtivos A imunidade total, no entanto, não existe É praticamente impossível Mas à medida que os trabalhos avançam Nós vamos conseguir cada vez mais melhores materiais Com características de resistência, qualidade e produtividade Tudo o que é gerado nos laboratórios é cultivado nos jardins clonais da biofábrica No município de Uruçuca, a 40 quilômetros de Ilhéus Um instituto criado em 1999 Que produz 30 tipos de clones tolerantes à vassoura de bruxa São 50 mil mudas por dia E 30 mil garfos para enxertia Material que na roça começa a produzir em média dentro de 3 anos A arma encontrada para enfrentar a vassoura de bruxa Acabou mudando a forma secular de plantio do cacau Nós quebramos um paradigma de mais de um século Que a propagação do cacau sempre foi feita via seminal, via semente E com o surgimento da vassoura de bruxa A metodologia para se combater essa doença Tinha que ser através de melhoramento genético E a propagação vegetativa é adequada para esse tipo de solução Mais de 7 milhões de mudas e 4 milhões de garfos Já foram distribuídos pela biofábrica no sul da Bahia Cada muda custa para o produtor 35 centavos O garfo 15 Preços subsidiados pelo governo do estado O investimento na pesquisa para o melhoramento do material tolerante à vassoura de bruxa É prioridade na CEPLAC, garante o superintendente regional A CEPLAC tem convênios a nível internacional Para que capte recurso para o desenvolvimento desses trabalhos Ter uma relação institucional com outras instituições Como a UESC aqui, como a Unicamp Para que desenvolva projetos em busca de desenvolvimento de cultivares Que sejam tolerantes à vassoura de bruxa E também buscando outras características de planta Como maior teor de gordura Sempre uma amêndoa maior, mais pesada Na busca de que a exploração racional do cultivo de cacau Seja uma atividade extremamente rentável É tudo o que o cacauicultor quer Tanto que a clonagem já chegou a praticamente todas as fazendas do sul do estado Inclusive o município de Canaveiras, hoje, a terra mater do cacau Já possui 3.500 hectares plenamente recuperados com a prática da clonagem É uma realidade que nós estamos vendo hoje Nas propriedades de cacau Daqueles que adotaram a prática da clonagem Uma lavoura de folhas verdes, sadias E com a produção já apresentando sinais de boa produtividade Claro que não vai ser o cacau que era antigamente Se plantava o pé de cacau, ele vivia 100 anos, 200 anos Não, isso não vai ser Nós vamos plantar e renovar sempre Para Elenilson Chaves, um dos maiores empresários do agronegócio cacau na Bahia A clonagem é a melhor alternativa para se recuperar a lavoura E mais do que isso Apesar de toda a crise provocada pela vassoura de bruxa No final das contas, a doença acabou trazendo importante aprendizado A nossa maneira de administrar hoje é uma maneira muito mais racional Nós enveredamos por uma tecnologia de produção melhorada Toda a crise, no fim, sempre sobra um aprendizado muito grande Uma nova visão O fazendeiro teve que cuidar melhor do seu cacau e fazer ainda mais No auge da crise do cacau, o produtor encontrou dois caminhos Desistir da lavoura ou persistir Investindo nos tratos culturais recomendados pelos pesquisadores Teve gente que foi mais além Não apenas cuidou da lavoura cacaueira de forma especial Como também tratou de deixar a fazenda mais rentável Com a diversificação Café, cana de açúcar, pecuária de leite, frutas, piscicultura, alambique Produção de polpa, iogurte e queijo E claro, a persistência no cacau agora clonado Em apenas 40 hectares, este pernambucano radicado na Bahia Dá o exemplo de como uma fazenda pode ser mais rentável Acreditar no cacau, e como toda a vida acreditei e acredito Que o cacau é a saída A saída para todo mundo Mas acreditei também que outras atividades podiam melhorar meu rendimento Com a produção de cacau voltando a se recuperar aos poucos Graças à clonagem As empresas que fazem o beneficiamento das amêndoas Estão mais otimistas E há até investimentos pesados na ampliação do parque de moagem na Bahia O Brasil é o quinto maior produtor de cacau do mundo Com a produção atual estimada em 160 mil toneladas O país ocupa hoje também a quinta posição Entre os principais processadores de amêndoas do mundo O parque de moagem do Brasil hoje é formado por cinco empresas Três em Lhéus, uma em Tabuna e outra em São Paulo Juntas elas processam algo em torno de 200 mil toneladas de cacau Com a queda na produção brasileira em 95 Foi preciso começar a importar amêndoas A chegada dos primeiros navios na região que sempre exportou Causou revolta e desânimo Ainda hoje o cacau importado abastece as fábricas Esta em Lhéus, a maior da América Latina Importa de 20 a 30% da matéria-prima A empresa emprega 250 pessoas Aqui o beneficiamento do cacau começa com a limpeza Manual e automatizada Depois as amêndoas são descascadas, torradas, moídas até virar um creme E nestas prensas a parte sólida, o líquor, é separada da manteiga Tudo é controlado por computadores A fábrica opera 24 horas Durante o ano só para duas vezes No Natal e no Réveillon Hoje são processadas aqui 66 mil toneladas de amêndoas A meta é ampliar esta capacidade para 80 mil toneladas Para isso está sendo feito um investimento de 10 milhões de dólares Nós acreditamos na recuperação da produção Na quantidade de cacau que o produtor vai produzir nos próximos anos Essa é a primeira grande razão A segunda grande razão é que o país, o Brasil Ele é um país interessante para investimentos de grandes grupos hoje no mundo O cacau depende muito da Costa do Marfim Que é o maior produtor de cacau do mundo Responsável por mais de 40% da produção mundial Mas eles são muito instáveis politicamente Ou seja, quanto menos se depender daquele país no futuro Melhor será para a indústria chocolateira Por isso os investimentos aqui Para este consultor no mercado de cacau A ampliação do parque representa sobretudo a confiança do setor Na economia e estabilidade do país O Brasil apresenta estabilidade econômica, financeira e social Para que dinheiro novo entre no país Na cultura do cacau Porque qualquer investimento deste monte Vê a cultura de longo prazo E para o produtor de cacau Sem dúvida que também é muito bom A despeito dos preços baixos neste momento Porque é uma origem em que se produz e tem uma planta junto da produção Que o produtor sempre receberá os preços acima de outro mercado Que não tenha a sua fábrica na origem Você vai ver depois do intervalo Da ficção à realidade Ou vice-versa A lavoura do cacau tem características únicas no mundo real e na ficção Uma lavoura com características próprias Fonte de inspiração para intelectuais como Jorge Amado A cultura do cacau ultrapassou as fazendas do sul da Bahia Ganhou o mundo em livros, filmes e novelas Uma terra cheia de histórias para contar Onde ficção e realidade caminham lado a lado Filho de Tabuna Apaixonado por Ilhéus Deslumbrado pelo mundo do cacau Jorge Amado deixou claro em sua obra Que seu berço era uma fonte rica de inspiração Jorge Amado foi sem dúvida Quem mais divulgou a região do cacau Seus romances traduzidos em várias línguas Ganharam o mundo e atraem turistas para os cenários Que ele descreveu com tanta riqueza de detalhes e paixão Por isso é mais do que justo que a região cacaueira Tenha como maior referência da sua cultura A obra do escritor baiano Essa obra leva o conhecimento de Ilhéus Para uma parte do mundo E por isso Ilhéus é visitado por turistas do mundo inteiro Eles querem visitar aqueles locais tão falados com o Jorge Amado Como esse local que nós estamos aqui Que é o Pavesúvio de Gabriela Aqui viveu Gabriela Aqui viveu Nassive Eles querem conhecer o Bataclan Enfim, são atrações da cultura ilhéense Distribuída e divulgada pelas obras de Jorge Amado Pelo mundo afora O cacau tornou-se conhecido no mundo inteiro E isso deu justamente uma condição Para que essa lavoura viesse a ter esse realce, essa projeção A casa onde Jorge Amado morou no centro de Ilhéus É hoje uma atração turística Com objetos pessoais dele E também trabalhos de outros escritores Que levaram para seus livros o dia a dia das lavouras de cacau Ficção e realidade até hoje se confundem no Bar Vesúvio Que no livro Gabriela, Cravo e Canela Era do imigrante Nassive Que se apaixonou pela morena faceira Para entreter os fregueses uma vez por semana O casal de atores é contratado e mostra um pouco do romance tão comentado na época E aqui eles têm a oportunidade de ser parte ativa nessa história Então a Gabriela com suas brincadeiras E o Nassive sempre muito sério E aquele amor verdadeiro para com a Gabriela Isso tudo contagia os turistas E eles estão sempre procurando voltar Saber mais sobre a nossa história E entrar nessa realidade que só nós os baianos sabemos fazer A maior riqueza nossa é a cultura É a história, é a saga do cacau Foram justamente novelas como Gabriela e também Renascer Que trouxeram a Ilhéus a portuguesa Paula e o holandês Dick É muito bonita a natureza E a cultura das pessoas também Um pouco Aquilo que era transportado nas novelas Que a gente via nas novelas e li nos livros Um pouco está aqui, eu acho Então a viagem valeu a pena? Valeu a pena, sem dúvida Gostaria de voltar outra vez Quando a gente foi para Portugal Voltar outra vez para aqui Coronéis do cacau Homens rudes do campo Jagunços Personagens do passado Que inflaram o imaginário nos livros e novelas Ainda podem ser encontrados em versões mais modernas Afinal, na prática, pelo menos na lavoura Pouca coisa mudou O cacau, há séculos, exige os mesmos tratos culturais Na roça não há espaço para muita tecnologia São duas safras por ano A principal de setembro a janeiro E o temporão de março a agosto Colher, quebrar, pisar o cacau na barca Caça para limpar as amêndoas Secar ao sol ou no secador Rotina de 259 anos Nas fazendas do sul baiano Os coronéis do passado, explica o historiador Assumiram o papel do Estado E o ranço deles ainda existe na região A proporção que o governo foi assumindo O seu trabalho, o seu serviço nessas regiões O poder do coronelismo foi paulatinamente diminuindo Mas hoje ainda existem os descendentes dos coronéis Muitos deles continuam próximos do poder Em consequência da riqueza herdada Do nome, do prestígio político Neto de cacauicultores Herdeiro de família tradicional ilhense Daquelas compatriarcas com cara de coronel Policarpo Rios Acha que o coronelismo é mais ficção do que realidade Mas nutre a mesma paixão pelo cacau Dos poderosos personagens descritos nos livros Vou morrer entre quatro pés de cacau No outro extremo, mas também com o mesmo sentimento pelo cacau O trabalhador rural mantém a simplicidade do homem rude Detalhada na ficção Jurandir Marques mora com a família na fazenda onde trabalha Já perdeu a conta de quantos anos lida com a lavoura Gosta do que faz E assim como os antigos trabalhadores Ainda está longe de poder apreciar mais O produto, o resultado do seu esforço diário O chocolate é bom, mas não dá para a gente comer toda hora Você não pode comprar toda hora O primeiro programa da Saga do Cacau termina aqui Na próxima semana voltaremos com mais reportagens especiais Sobre a lavoura do fruto de ouro Até lá Tchau Cacau E aí